E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Esse vídeo aqui, pessoal, é tanto para o profissional quanto para o consumidor também, beleza? E é sobre assentamento, sobre técnicas que nós usamos no dia a dia. Você que é da área de construção, você já está acostumado com um certo debate sobre usar nivelador, não usar nivelador, usar nivelador, não usar nivelador. Mas o cliente não sabe o que está acontecendo. O cliente muitas vezes é pego de surpresa nesse foco cruzado e não entende o que acontece. Então para você que é cliente, eu vou explicar a seguinte situação. O que é o nivelador? O nivelador é essa ferramenta aqui. O nivelador é essa ferramenta aqui. Ele é composto por um clipe, uma cunha. Muitas vezes esse nivelador pode ser uma peça única ou também uma peça de rosqueamento. Para que serve ele? Ele serve para nivelar, para que as peças fiquem todas iguais. Cada profissional tem sua marca preferida, cada profissional tem seu jeito de usar esse produto aqui. Então, esse produto é uma ferramenta. Significa que todo mundo sabe usar? Não, não significa. Então se você é cliente, se você for contratar um azulejista para fazer o serviço da sua casa, o fato dele dizer que usa essa ferramenta aqui, não quer dizer que ele é um bom profissional. Só quer dizer que ele usa a ferramenta. Como que você descobre se ele é um bom profissional? Vendo trabalhos anteriores dele. Então se ele tiver como mostrar para você trabalhos anteriores em loco, no local onde ele executou, ótimo, é a melhor coisa. Você vai lá na obra que ele está fazendo, que ele terminou, pede para ele te mostrar, passa a mão em tudo, passa a mão nas paredes, passa a mão no chão. Se ele ficar do jeito que você quer, pode contratar. Por quê? Porque ele te mostrou. Não é isso? Existem profissionais que trabalham com a cunha? Sim, a grande maioria. Porque hoje ela é uma ferramenta indicada pelas indústrias cerâmicas. A própria indústria, na caixa, ela especifica que é uma ferramenta que deve ser utilizada para auxiliar no assentamento das peças. Então você que é consumidor, se você olhar a caixa do seu piso, provavelmente você vai ver lá uma indicação para o uso desse produto. Ele é obrigatório? Não, não é obrigatório. Se você contratar um azulejista que tenha uma qualidade ótima, sem o uso do nivelador, está ótimo. O importante para você que é consumidor é que ele te entregue um produto de qualidade assentado. Então eu vou mostrar para você o seguinte, eu sou o Franz Rezende, eu trabalho na região de Rio Preto. Eu e a minha equipe, cada um azulejista, nós trabalhamos em Rio Preto. Nós trabalhamos com a cunha e sem a cunha. Então esse ambiente que você está vendo aqui, essa sala, ele é um piso 80 por 80. Nesse piso aqui a gente optou por usar o clipe e a cunha, o nivelador de piso. A gente optou por usar, está vendo? A gente optou por usar. Esse aqui é um revestimento retificado, conjunto de um milímetro. Esse aqui eu assentei sem, eu assentei só com o espaçador comum. Ok? Assim como aquela parede lá. As duas paredes foram feitas sem o nivelador. Só com as técnicas normais que os azulejistas usam. Essas duas paredes brancas aqui, junta de um e meio, também foram feitas com as técnicas normais dos azulejistas. Sem o uso daquela ferramenta lá. Tá bom? Sem o uso daquela ferramenta. Esse piso aqui, o piso régua amadeirado, esse piso aqui é um piso que como ele tem amarração, que você pode ver, ele tem amarração. Ele vem aqui, aí ele passa, amarração lá, amarração aqui, ele vai fazendo um zigue-zague. Esse piso aqui é muito complicado de assentar, porque essa amarração pega a ondulação de um piso encontrando um com o outro. Então, nesses casos aqui que a gente fez, deixa eu pegar um ambiente mais aberto para você ver. Nesse caso aqui, esse piso aqui, piso régua, a gente também usou aquele nivelador. Por quê? Porque aquele nivelador auxilia muito no meu trabalho, e não a gente travar essa peça, para essa peça não ficar desnivelada. Ficando um serviço perfeito. Vou mostrar para você uma área aberta. Serviço perfeito. Tá ok? Já a sacada, que é um piso menor. Como é que é a sacada? Essa sacada aqui é um piso um pouco menor. Deixa eu pegar na outra sacada, que a outra sacada não está com tanta iluminação, dá para você ver melhor. Já nessa sacada aqui, essa sacadinha aqui, essa sacadinha aqui, e a outra sacada, também é um piso que imita madeira, só que ele é um pouco menor. Está vendo? É um pouco menor. Também tem amarração, só que ele é um pouco menor. Nesse piso aqui e naquela sacada, eu não usei niveladora, eu só usei as técnicas normais de azulejista, com o uso do tato, desempenadeirado de dentinho um pouco mais alto, para poder igualar as peças. Então, o meu cliente aqui, está mega satisfeito. E o meu cliente não perguntou para mim qual técnica que eu usei, ele só quer ver o resultado final. Então, para você que é consumidor, e para você também que é profissional da área, que está nessa briga, de usa, não usa, essa ferramenta é boa, essa ferramenta não é boa, entenda o seguinte, tanto você que é consumidor, como você que é profissional, não importa se você usa ou não usa, o que importa é entregar um serviço de qualidade para o seu cliente. Até porque o cliente não quer saber se você usa cunha ou não, ele só quer saber se você vai entregar para ele um serviço plano, sem ressalto, é isso que ele quer saber. Usando cunha, não usando cunha, o cliente quer um piso perfeito. Então, você que é cliente, o fato de uma pessoa, de um profissional dizer que usa o nivelador, não quer dizer que ele é um bom profissional. O que quer dizer que ele é um bom profissional, é quando você vai na obra dele e atesta isso, você vê o produto assentado e você fala assim, não, realmente esse cara é bom, ele usa cunha e ele é bom. Ou, esse cara não usa cunha e é tão bom quanto o cara que usa. Você que é profissional, se você nunca testou o método, não critica, você não testou. Agora, se você testou e não se adaptou, eu, como profissional da área, e como usuário eventual, eu não sou um usuário, eu não fico usando em todos os materiais, eu uso naqueles que eu vejo que eu tenho necessidade. Para usar qualquer ferramenta, você tem que ter os macetes. Serra, mármore, esmelhadeira, maquita, qualquer, qualquer tipo de máquina, qualquer tipo de equipamento, você tem que ter os macetes. Esse produto aqui, ele tem os macetes dele também. No meu canal, você encontra vários truques para poder usar ele da melhor maneira possível. Então, você que é consumidor, sempre vá em uma obra do azulejista, em que você quer contratar, e veja em loco o assentamento. Se ele faz com nivelador, sem nivelador, não importa. O importante é o serviço ficar bem feito. Você que é profissional, eu, Franz Rezende, recomendo você a pelo menos conhecer a técnica. Pelo menos a fazer o uso, pelo menos uma vez. Por quê? Isso aqui, pessoal, isso aqui veio para ficar. Veio para ficar. Sabe por quê? A indústria cerâmica indica o uso disso. As peças estão cada vez maiores. Nas feiras que eu vou em São Paulo, eu vi peça de 3 por 2,40. Como é que você vai assentar isso, o seu anotato? Sem nenhum tipo de artifício para você poder acomodar a peça, travar para a peça não sair do lugar. Pessoal, a Europa usa, Estados Unidos usa, Canadá, Japão, o mundo inteiro usa ferramentas como essa. Por que só no Brasil a gente tem relutância nisso? Pense bem, você que é profissional, abra a mente. Vai vir muito mais novidade pela frente. Se você não começar a se adequar às novas técnicas e ferramentas, você vai ficar para trás. Está bom? Está aqui um profissional que era das antigas, que começou a conhecer novas tecnologias, foi se adaptando. Hoje eu faço uso daquilo que me convém na hora que me convém. Então, fica a dica. Pelo menos conheça as técnicas. E você que é consumidor, o importante é você presenciar o acabamento do profissional que você vai contratar. Se você for lá testar na obra que ele é um bom profissional, contrata. Se ele usa cunha, se ele não usa cunha, não interessa. Ele tem que te entregar um produto de qualidade no final. Beleza, pessoal? E se você quiser aprender as técnicas do meu curso oslegista.com.br Tudo que eu faço no meu dia a dia de obra, todas as minhas técnicas, todas as minhas dicas, entra aqui embaixo, no link na descrição. Faça o nosso curso. Beleza, pessoal? Mais uma vez, curta, compartilhe o vídeo e deixe seus comentários. Nossos comentários estão na matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui.